Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal eu ensinei a fazer esta modelagem que se refere a um shortinho em um envelope feminino. Se você não viu como foi feito este molde, aqui embaixo na descrição do vídeo eu estou deixando um link para depois vocês irem lá conferir. O tecido escolhido é uma sarja 100% algodão. Vou apenas dobrar o tecido ao meio, direito com direito, posicionar os moldes em cima, riscar e cortar. Ao cortar o tecido não há necessidade de acrescentar margens de costura, pois no momento de fazer a modelagem eu já deixei folga de vestibilidade e margens de costura incluídas no molde. Além de deixar uma tabela detalhada com medidas para que vocês possam fazer esta peça nos tamanhos P, M, G e GG. A você que não me conhece, eu sou Nicélia Anjos, convido você a se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso e clicar no sininho de notificações para não perder nossas novidades. Pois temos vídeos semanalmente com dicas de modelagem, corte, costura e acabamentos. Esse shorts feminino envelope, a modelagem é fácil, é composta apenas de frente e costas e a costura é mais fácil ainda. Eu tenho certeza que todas vocês vão conseguir reproduzir. Iniciamos a costura pelos ganchos. É só deixar o tecido direito com direito e costurar os ganchos da frente e das costas. Iniciamos a costura pelos ganchos da frente e das costas. Logo após, faça o acabamento no ponto zigue-zague ou na máquina overlock. Lembrando de sempre deixar um centímetro de margem de costura. Coloque a costura para o lado esquerdo e por cima do lado direito da peça, faça um pês-ponto bem fininho. O pês-ponto da parte das costas, nós começamos do cos para baixo. O pês-ponto da parte da frente começa do entre pernas sentido ao cos. Dessa forma, no momento de fechar os shorts embaixo, os pês-pontos baterão um com o outro. Frente e costas, tecido direito com direito, faça uma costura no entre pernas. Da mesma forma que fizemos nos ganchos, faço uma costura no ponto reto da máquina, deixando uma margem de costura de um centímetro. Depois, faço o acabamento no ponto zigue-zague ou no overlock. Fiz o acabamento no entre pernas na máquina overlock e já aproveitei para overlockar as laterais. Este acabamento das laterais é feito de um lado até o outro. É só overlockar, você vai começar a overlockar pela frente, vai passar pela barra, frente e costas e subir na lateral das costas. Isso você vai fazer dos dois lados dos shorts. Por toda essa parte overlockada, laterais e barra, vamos dobrar cerca de um centímetro para dentro e fazer uma costura. Fazer uma barrinha bem estreita. O acabamento das laterais e barra desses shorts, você pode fazer de duas formas. Uma delas é essa que estou mostrando. Overlockei, dobrei um centímetro para dentro e estou fazendo a barra por toda a volta nas duas laterais. Em seguida, é só costurar uma cianinha por cima da barra já feita. A segunda forma é com a aplicação do viés. Você não vai precisar overlockar, fazer a barra, nada disso. É só costurar o viés diretamente sobre a peça. Para facilitar a sua vida, é interessante você utilizar um aparelho de viés por causa dessas partes mais curvas que tem na frente dos shorts. Cianinhas colocadas e, a princípio, o nosso shorts fica desse jeito. Agora, vamos fechar as laterais. No momento de fazer a modelagem, nós fizemos dois retângulos. Quem viu o vídeo sabe do que estou falando. E essa marcação se refere à lateral do nosso shorts. No momento de cortar no tecido, eu fiz um pique no tecido exatamente nessas marcações. Frente e costas. Porque elas são muito importantes no momento de fechar as laterais dos shorts. E o que vamos fazer? Com o pique no tecido, do lado da frente e costas. Tá ok? Tem os dois piques aqui. O lado da frente, nós vamos dobrar para dentro, bem no pique. É só dobrar desse jeito. Dobra, acomode. E agora, vamos encostar a frente no pique que demos na parte das costas. Feito isso, é só jogar a parte das costas por cima da frente. Prenda com alguns alfinetes e leve à máquina costurar. Faça isso nas duas laterais dos shorts. A costura é feita bem na beiradinha do cos, tá ok? Apenas para segurar o transpasse das laterais. Para dar aquele efeito envelope dos shorts. Tá ok? Transpasse pronto. Vamos trabalhar o cos. No cos, vou utilizar um elástico com 3 centímetros de largura. O tamanho que você vai cortar esse elástico é só medir na sua cintura e cortar de forma que fique confortável. Ou 10 centímetros menor que toda a circunferência da cintura dos shorts. Costure o elástico sobrepondo as pontas. Faça uma marcação dividindo-o em duas partes iguais. A emenda do elástico, nós deixamos nas costas. É só alfinetá-la na parte das costas do short. E a marcação, nós alfinetamos na parte da frente. Feito isso, é só costurar por toda a volta. Se você tiver prática, você já pode costurar direto na máquina overlock. É só esticar elástico e tecido tudo junto e costurar por toda a volta. Caso você não tenha tanta prática, costure primeiro no ponto reto da máquina. Depois, faça o acabamento bem na beiradinha, no overlock ou no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Dobre o cos da mesma largura que o elástico e faça uma costura por cima dos pontos do overlock. Lembrando de sempre esticar elástico e tecidos juntos. Isso evita que o seu cos fique retorcido. O que é o cos do 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 cos Caso tenha etiqueta de marca para colocar, costure sobre o cos da parte das costas, exatamente em cima do elástico. Além de prender a etiqueta, essa costura vai ajudar que o elástico não dobre nessa parte. Short finalizado e eu confesso a vocês que eu me surpreendi com o resultado. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, o que foi que acharam. Se tiverem sugestões, dúvidas ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Lembrando que aqui no canal tem o passo a passo da modelagem e agora o corte e a costura. A você que gostou, curte e compartilha o vídeo, faça os shorts e volta aqui para me contar. Eu quero saber qual foi a sua experiência com o resultado. Um beijo meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!